Música Coloca o projeto de lei em votação nominal Solicita o primeiro secretário que posseda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética Desculpa, um projeto de decreto do legislativo, número 7 barra 2019 Ademir Aparecido Massa, aprovo Carlos Divino Souza, aprovo Daniel Psolato Souto, aprovo João Roberto Brautus Férez, aprovo Marinaldo Martinelli, aprovo Pedro Palma Neto, aprovo Sérgio Nenrique, aprovo Vanderlejo Marpinato, aprovo Valmir José Pereira Júnior, aprovo Eu gostaria que constasse meu voto favorável em ata E o projeto de decreto legislativo 07-2019 foi aprovado por unanimidade E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação e um grande abraço Jornalismo aqui tem lado, o seu Até mais pessoal E aí E aí E aí E aí